e como líder do DEM. Senhor presidente, senhores parlamentares, queria evidentemente mais uma vez subir essa tribuna para falar sobre o tema que é de maior relevância para o debate nacional na atualidade, que é a reforma previdenciária. Hoje nós tivemos a presença aqui do excelentíssimo senhor secretário de Trabalho e Previdência, Rogério Marinho, que fez um debate muito produtivo na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, mas infelizmente, mais uma vez, nós somos obrigados a ouvir mentiras em relação ao texto da Previdência. O primeiro, o velho mito de que não existe déficit, o velho mito de que a Previdência é superavitária, a velha bruxaria contábil em que, de alguma maneira, os parlamentares dão um triplo salto carpado para dizer ou que a seguridade não é deficitária, o que pelos próprios cálculos da Anfip, que eram utilizados por esses teóricos do superávit da Previdência, já refutaram, ou de que, utilizando a desvinculação das receitas da União, não haveria déficit. Bom, tem um relatório aqui do Ministério de Trabalho e Previdência Social do segundo mandato do governo Dilma, que, inclusive, hoje nós tivemos a presença de um ex-ministro, ministro responsável por este relatório, Miguel Rosseto, e ele mesmo afirmou que, até 2015, a seguridade foi superavitária, entrando em contradição com o próprio relatório que o Ministério dele, sob o comando dele, soltou em 2015, que mostrou que, desde 2009, se tem déficit na Seguridade Social, mesmo se a gente somasse o dinheiro da desvinculação das receitas da União. Só para título de comparação, em 2015, o déficit com o dinheiro, supondo que a gente não tivesse desvinculação das receitas da União, em 2015 foi de 105,9 bilhões de reais. Outra das técnicas utilizadas para falar que não existe rombo é o tal do relatório do senador Hélio José, na suposta ou na dita CPI da Previdência que aconteceu no Senado. O relatório chega à conclusão de que, na verdade, a Previdência e a Seguridade Social são sistemas superavitários. Só que, em nenhum momento, mostra nenhum número sobre esse suposto superávit da Previdência ou sobre esse suposto superávit da Seguridade Social. Ora, se havia superávit, se havia sobra de dinheiro na Seguridade Social ou na Previdência, onde é que o governo Dilma colocou esse dinheiro? Para onde é que esse dinheiro foi? Se estava sobrando dinheiro, onde é que ele foi investido? Cadê a prestação de contas desse dinheiro? Se há afirmação por parte de parlamentares de que a Previdência, à época, era superavitária de acordo com o relatório do senador Hélio José, precisa haver a demonstração de quanto foi esse superávit e de para onde foi esse dinheiro, porque ninguém viu até agora, não aprovamos aqui nesta casa na lei orçamentária e não foi auditado pelo Tribunal de Contas da União. E, aliás, os mesmos parlamentares que dizem que não têm um déficit previdenciário foram aqueles que votaram a lei orçamentária prevendo o déficit previdenciário ainda no governo Dilma e, posteriormente, no governo Temer. Outra tese é de que a repartição geracional seria sustentável. E é muito simples entender esse raciocínio, o nosso sistema de repartição geracional. Sempre você tem algum amigo ou algum primo ou quem quer que seja esperto que vai te ensinar a ganhar dinheiro muito rápido, né? Bom, basta você comprar esse pacotinho aqui de mim e aí você vende cinco pacotinhos aí para cinco pessoas diferentes, essas cinco pessoas vendem outros cinco pacotinhos para outras cinco pessoas diferentes e aí você que está no topo da pirâmide vai ficar rico até que chega uma hora que não tem mais gente na base e isso quebra. É exatamente isso que acontece no nosso sistema de previdência social. 5 trabalhadores para cada aposentado chega uma hora e mais 5 trabalhadores para cada um desses 5 trabalhadores que também vão se aposentar. Chega uma hora que a base da pirâmide estoura. E mais, é mais cruel ainda que o sistema de pirâmide porque, pelo menos, no sistema de pirâmide tradicional ele é voluntário, né? Você adere caindo na conversa de um estelionatário. Agora, no sistema de previdência social público você é obrigado a aderir a esse esquema de pirâmide em que você endivida os seus próprios filhos e netos em bilhões de reais sem que nem eles mesmos saibam em relação a isso. E, para terminar, senhor presidente, desmentir um último absurdo que foi dito na comissão de que com a desconstitucionalização da proposta da previdência social o governo poderá fixar a aposentadoria por portaria. Mentira! Tirar da Constituição não significa permitir uma livre regulamentação infralegal. Significa que será regulamentado por lei complementar que exige maioria absoluta dos membros desta casa e não é qualquer decreto ou qualquer portaria presidencial que pode mudar. Portanto, se querem debater a previdência vamos debater, mas com verdade.